aquele acidente do Brasil? Me conta. Aquilo lá foi realmente uma... Como é que foi essa história? Olha, Pelotas, né? Pelotas, é... Foi uma... O nome já disse tudo, tragédia, né? Estava jogando lá. Estava. Tinha acabado de ir pra lá. Eu era amigo do De Cesar, que era o treinador, e ele me convidou. Pô, me ajuda aqui. A gente tá montando um bom time, time pra poder brigar de igual pra igual com o Grêmio Inter. Falou o nome dos meninos que estavam indo, os jogadores do Santos. que tinham acabado de ganhar a classe São Paulo de Júnior, e estavam emprestando pra pegar mais ritmo. Santos, jogador de São Paulo, meninada toda. Então, eu tava montando um time com jogadores que não sentiam o peso da camisa contra a Grêmio Inter. Ele disse, cara, isso aí pode dar certo. Aí eu disse, já tava parando, não queria mais, já tava aquela fase, já não vou mais jogar, vou fazer outra coisa, você já tava fazendo curso de treinador de futebol. E ele disse, cara, isso me interessou. E fui. E aí... De ganhato e viveu... Uma das maiores tragédias da história do futebol. Não é só do futebol gaúcho, né? Da história do futebol. Pra quem não sabe, foi o ônibus... Quanto a história, como é que foi? Foi o ônibus do Brasil de Pelotas, ônibus da delegação, que a gente tinha ido fazer um jogo amistoso contra o Santa Cruz em Vale do Sol, lá perto de Santa Cruz. E na volta do jogo amistoso, a gente acabou sofrendo um acidente na estrada, e dali acabou falecendo três pessoas, das três. Uma delas é o maior ídolo da história do Brasil de Pelotas, do Xavante. O maior ídolo da história, não estamos falando... que é o Milar, né? O centroavante, que era o maior ídolo da história já do clube. Uruguai, o Milar, que jogou a vida inteira lá. É até hoje um ícone. Como é que foi? O ônibus caiu numa ribanceira, de madrugada? De madrugada, quando ele foi fazer uma volta, acabou virando, e foi descer uns 40 metros. Assim foi capotando? Foi capotando uns 40 metros. E tu dentro? Todo mundo. Alguns, outros... Acabou que, com a queda ainda no asfalto, quando foi girar, quebraram os vidros, e alguns atletas, e algumas pessoas acabaram sendo jogadas pra fora, né? Do próprio ônibus. Foi um... Foi um terror aquilo. Eu falo... E tu ficou dentro do ônibus. Eu fui um dos que acabou ficando... Inclusive, um dos motivos foi porque quando baixou uma parte, me trancou no banco. Então, eu... Acabou que... Aquilo que me trancou, que me segurou dentro do ônibus, e depois, quando deu mais uma girada, me soltou. Então, foi muito... Foi algo que... Tu tava dormindo? Não. A maioria tava acordado, porque era umas 11, 11 e meia da noite isso. Então, tava todo mundo ali, numa boa. De repente, começa a virar o ônibus, e todo mundo virá aí. E aí, e aí, depois... 40 metros? Deu uma... Deu uma... É que não... Como é um ônibus, ele é muito pesado, ele não girou tantas vezes. Mas ele foi descendo, deu umas 13, no mínimo, 13 giradas. De cabeça pra baixo? É. E terminou de cabeça pra baixo, inclusive? E terminou de cabeça pra baixo. Girado inteiro e... E tava lá o... O... Que é o... O Helman, que foi treinador do Inter, que foi um dos caras que eu consegui ajudar a tirar de dentro, que tava trancado, tava preso. Ah, aquele que foi treinador do Inter? Que agora achei treinador do Santos, né, o Daír. Então, tinha bastante... Tu conseguiu sair em seguida? Eu fui um dos primeiros a conseguir sair de dentro do ônibus. Achei um espacinho, porque a parte de cima toda desceu, então não tinha muito onde tu sair. Então, eu fui um dos primeiros a conseguir achar aí no escuro, local onde não pegava celular, ou seja, nós não conseguimos pedir ajuda. E aí tu começou a recolher, tá? E aí eu comecei a abrir, achei um espaço, comecei a... Pela voz, a falar, ó, aqui tem... Vem pela minha voz que aqui tem como sair. Tava todo mundo apavorado, tava todo mundo... Filme de terror. Meu Deus. Quando eu falo pra todo mundo assim que filmes que representam tragédias, que tentam mostrar tragédia, nenhum deles representa 20% da realidade. Não consegue, é impossível. Só quem esteve em uma situação tão caótica pra entender o que seria. Tu vê, colegas teus, eu fui um dos que, primeiro, a reconhecer quem tinha falecido e onde ter que mais trabalhar a cabeça daqueles que viram os corpos, que se desesperaram, tentar acalmar todo mundo, porque eu não sei de onde, mas eu fui um dos que mais tive essa clareza na hora, que eu não sei como, não consigo imaginar do porquê. Tem horas, quando às vezes vem de novo na cabeça, que eu fico pensando, Deus deve ter me colocado no Brasil de Pelotas pra isso, só. Parece. que tu era um dos mais experientes, dentro do campo, tu também já tinha uma atleta... Já era um atleta renomado, 35, 36 anos. Era o mais importante lá. E aí parece que na hora veio isso pra ti. Foi tu que subiu pra chamar ajuda. Na verdade, muitos subiram, mas todos meio, parecia que estavam meio atordoados e não sabiam o que fazer. E aí eu comecei a olhar e o pessoal que subiu, todo mundo acabou indo pro lado de cima da ponte, como era uma noite clara, uma noite de lua cheia, não tinha luz alguma pra lugar nenhum, então o que a gente conseguia ver era porque a luz da lua nos dava essa capacidade. E eu vi que tava todo mundo subindo. Eu disse, cara, se tá todo mundo pra cá, vou eu. O contrário, pra parte de baixo, que é a outra BR. Aí fui pra parte de baixo, não tinha ninguém e começava, aí ia pro meio da rua, tentasse segurar, vinha caminhão, saia e eles... Ninguém parava. Esquece. Tu tá brincando. No escuro. Uma pessoa pedindo pra parar. Quem vai parar? E o cara todo... Eu tava todo... As roupas rasgadas porque as... Não tem... Meu Deus. E aí, pra te ver como é que é a vida. Durante a machucar? Eu tive... Depois sim, eu tive lesões que, por exemplo, meu braço todo pretiou, mas na hora, a treinamento tá tão alta, tu não sente dor, tu não sente nada. Não tem como. Eu fui começar a sentir alguma coisa seis horas da manhã quando a gente terminou todos os resgates de todo mundo que eu ajudei, que aí eu sentei numa das... Numa das Samus e que acalmou e que relaxou que aí eu comecei a ter a dor no braço, comecei a ter a dor onde tinha entrado uma parte de um ferro, entrou aqui perto do... Na nádega. Perto. Perto. Importante isso. Importante saber isso. Acho bom deixar esse corte... Bem claro. Bem claro. Entrou... Entrou, mas voltou. Perto. Pertinho. Mas aí que eu comecei a sentir todas as dores. Às seis da manhã isso tinha acontecido às onze e pouco. Porque quando a adrenalina baixou do corpo... Perna quebrada e braço quebrado tinha uns quantos. Ah, não. Aí eu podia escolher o atleta. E tu ajudando... Aí a gente ajuda. Teve um atleta, inclusive, que eu lembro, que foi uma das mais... mais chocante para que ele não... não viesse a óbito, que ele estava todo... uma perna rasgada mesmo, rasgada, e começou a... Convulsionar. A querer... E muito gelado. Ou seja, estava... Aí eu deitei ele... Deitei em cima, segurei ele até que acalmasse e que o calor do corpo ajuda a... a pessoa a esquentar também. Aí quando ele acalmou, disse, tá tudo bem agora? Aí tu vai ajudar os outros. Então foram situações que tu foi passando. Foi um herói lá dos outros. Que eu não sei como, de onde veio... Foi considerado um herói dessa cena. O pessoal disse que foi... Porque foi eu quem consegui chegar, pedi a... Eu entrei numa pessoa que parou, fui três quilômetros, o lugar mais perto que tinha era três quilômetros, para pedir a ajuda para vir o quanto antes a... As ambulâncias. As ambulâncias, tudo. Foi eu quem consegui fazer tudo isso. Depois de acalmar a gente ali, deu... Cara, foi uma loucura. A gente... 11h30 foi o acidente e a primeira ambulância chegou em torno de uma e meia da manhã, quase. Duas horas depois. Quase duas horas e não por eu, porque era longe de tudo e porque primeiro tu tinha que tentar ajudar os teus colegas. Quando eu vi que estava tudo... Eu subi e eu vi que tinha um monte de gente gritando para tudo que é lado, mas ninguém sem saber o que estava fazendo, eu acho. E aí que eu desci e deu uma família, uma alma de uma família que resolveu parar um... Estavam num carro pequenininho e tiveram a coragem de parar ali. E aí eu fui chegando perto e disse, olha, sou atleta do Brasil de pelotas, nós acabamos de sofrer um acidente, se tu puder me ajudar e me levar a algum local onde eu possa pedir ajuda, porque aqui os celulares não pegam. imagina se é uma pessoa que está fazendo isso de sacanagem, querendo fazer um mal para alguém. Então era um casal com duas crianças pequenas. Aí te botaram dentro do carro. E aí eu entrei no carro e me deixou no primeiro local onde a gente viu luz, três quilômetros depois. E aí eu bati ali e o pessoal atendeu, chamou, começou a ligar, chamou a ambulância e foi para nos ajudar. Porque de novo aqui, toda hora acontece isso, algum acidente por aqui. Tu estava ligando. Eles estavam tão acostumados que eles já tinham tudo pronto para um resgate ali. Resgate que eu digo assim, luzes para iluminar, coisas. Eles foram, já entraram, já entraram na contramão ali no negócio, pararam o carro. Quando eles ligaram, porque eles tinham daí uma, duas... Um geradorzinho? Baterias. Tiraram duas baterias, pegaram essas luzes de florescente. Não, luz florescente. Botaram ali assim, acendeu tudo. Quando acendeu, guri, que eu vi o tamanho do... Estrago. do estrago. Porque quando ele acendeu a luz, ele iluminou tudo aquilo lá para baixo, os 40 metros. Aí tu imagina, pega um monte de boneco, bonequinho, pega boneco. Pega um bonequinho. Qualquer bonequinho, esse que o pessoal gosta de usar aqui, essas... Tu usa no teu chumão? Não, tá louco, tia. Mas aí eu não vou te envergonhar, homem. Não me envergonha. Tu bota aqueles bonequinhos, tem um bate. Não, 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 não. Tá louco, cara. Se eu fizer isso, é o meu filho. E aí... E joga para cima e deixa cair. Era aquilo. Era aquilo. Parecia um monte de boneco no chão. Que louco. Aí que caiu a ficha. Ali que caiu a ficha. Era uma e meia... Era uma hora da manhã. E aí tu vai. Até o último subir e a gente estava junto. Foi aí que eu... Aí desabei. Aí não tem jeito. Aí tu... Mas foi uma situação assim apavorante. Foi o teu final de jogo, né? Ali eu defini que eu não queria mais futebol. Esse corte é um oferecimento da Florestal Alimentos. Essa bala tu já conhece. Porque a bala Brasilian Coffee é a bala de café mais vendida no Brasil sabe quanto tempo? Há 25 anos. E agora a Florestal está com essa novidade aqui, que é o chocolate com raspas de café. Tu encontra a Florestal nos melhores mercados do Brasil ou também pelo site. E se tu acessar e botar Guri20 ganha 20% de desconto. Tá vendo?